Esta é a primeira vez que é realizado o projeto Criança Cidadã. O piloto da ação reuniu quase 20 crianças até 11 anos. Elas fazem parte do projeto Atletas do Futuro do SESI de Guaxupé. Hoje na abertura eu ainda fiz essa pergunta, o que eles achavam que era a CIG? Eles perguntaram se era um lugar que brinca, porque eles estão tendo, se vem muita criança aqui. Aí o que nós passamos? Que foram crianças como eles, que hoje são os empresários, são industriais, assim sucessivamente. E que no amanhã eles vão usar esse espaço. Uma psicóloga e uma psicopedagoga trabalharam a cidadania de forma lúdica com as crianças. Nós acreditamos que a criança é um sujeito de direito, de deveres também, assim como o adulto. Então ela tem, diante da sociedade, ela produz cultura, então não é um ser que só responde, mas ela pode ser participante, então ela pode ser ouvida e aquilo que a criança traz também pode ser utilizado para o desenvolvimento da cidade. A psicóloga explica que o projeto faz parte das comemorações do dia V, o dia do voluntariado do SESI. Segundo Maria Silvia, o projeto Criança Cidadã deve ser estendido a todos os jovens que participam do Atletas do Futuro. A gente está trabalhando valores humanos, é muito mais na esfera do social do que do psicológico, tá? Então é questão da convivência, do respeito, da tolerância, da dignidade humana, da consideração pelo outro, as questões ligadas à educação e o cuidado, não só com o outro, mas com a cidade e com tudo o que é nosso, o que está na nossa volta. E o projeto já está dando frutos. Lauane e Tuane são da Escola de Natação do SESI. Durante o dia que promoveu a cidadania, elas desenvolveram projetos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você sabia que criança tinha tantos direitos quanto os adultos? Ah, eu sabia, mas nem tanto como eu aprendi hoje. Às vezes a gente, conforme vai lendo os livros, a gente vai descobrindo coisas novas, mas eu não sabia não.